Paz do Senhor, povo de Deus, eu tô aqui passando aqui para agradecer a mais de 5 mil seguidores na minha página, na minha página oficial, Luciana Silva. Deus abençoe vocês, um grande beijo, que vocês sintam impactado com cada louvor, com cada mensagem que eu deixo ali. Que vocês também marquem mais amigos para poder ali seguir essa página, que essa página foi uma página projetada para avivar, para alegrar a sua vida. Deus abençoe vocês, um grande beijo em nome de Jesus Cristo.